Há! Olha nós aí outra vez para resolver mais um exercício da Universo com vocês de 2023, agora exercício 41. Então vamos ler esse exercício maravilhoso. Então ele fala assim, do ponto de vista meteorológico, a geada é um fenômeno caracterizado pela formação de uma camada fina de gelo em superfícies expostas como o solo de plantas quando a temperatura ambiente atinge zero graus ou menos. Nessa condição, o vapor d'água presente no ar, vou grifar aqui vapor d'água, tá? Em contato com a superfície fria, muda de estado físico, depositando-se sobre ele e dando um aspecto esbranquiçado. Fechou? A mudança de estado físico descrita no excerto, ou seja, nessa partezinha aqui, é denominada. Vem cá, vamos comigo. Lembra aqui que você tinha três estados físicos? O sólido, você tinha aqui o líquido e você tinha aqui o gasoso. Lembra? Lembrou? 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 Vem comigo. Qual que é a passagem física do estado? Sólido para o estado líquido. Fusão. Fusão do líquido para o gasoso, basicamente. Vaporização. Vaporização. condensação. Beleza? Do gasoso para o líquido. Tô voltando agora. Condensação. Sucesso. E do líquido para o sólido. Solidificação. Beleza? Só que agora você tem que olhar o seguinte, olha que maluco, olha que beleza, olha que legal. Ele fala que eu tinha o vapor d'água, tudo bem. Então, vamos colocar ele como sendo estado gasoso, tá? Então, eu tô aqui. E ele está se transformando em gelo, que tá aqui, que é sólido. Professor, qual que é o nome dessa passagem que o senhor não colocou? Vou mostrar aqui para você, ó. Seguinte, toda vez que eu passo do estado sólido para o estado gasoso direto, eu chamo isso aqui de sublimação, tá bom? Quando eu volto, eu também posso chamar de sublimação ou de resublimação. Então, quando eu saio do vapor de água e vou para o gelo, eu estou tendo uma resublimação que me dá alternativa de jeans. Beleza? Sucesso? Show 10 incrível. Curta, compartilha, se inscreva no canal. Daqui a pouco eu tô de volta com mais uma resolução. Fui.